E vamos aqui de primeiras impressões do novo perfume de Ralph Lauren, Ralph's Club Elixir. Galera, eu acredito que esse é o lançamento mais importante do ano. Essa linha Ralph's Club é uma linha que, até o momento, não teve grande impacto. O primeiro perfume é ok, o segundo já é melhor. Então, a minha expectativa é que esse terceiro entregue algo interessante. Eu não abri, não consegui nem sentir. Eu comprei ele no free shop na minha última viagem. Esse daqui eu não senti, porque eu acho que ele tinha acabado de chegar, nem tinha tester. Eu também estava meio com pressa, enfim. Então, as minhas primeiras impressões serão junto com vocês nesse vídeo. Ralph's Club Elixir, sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você mandar cheiroso, quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais, comece curtindo o vídeo, compartilhe e se inscreva, beleza? Me segue também nas redes sociais, no arroba Luiz Jordão. Vamos então para as primeiras impressões dele. Ralph's Club Elixir. Bom, perfume lacrado. Eu vou abrir junto com vocês. O lacre está bem apertado. Vou mostrar os detalhes aqui da caixa. E aí a gente vai para as primeiras impressões. Bora que bora. Bom, a apresentação dele é igual às outras, tá? Eu digo o formato da caixa e tal. Ele tem um detalhe aqui bonito de alto relevo, que eu gosto muito. O logo aqui, né, desse Ralph's Club aqui na frente. O Elixir aqui embaixo. Esse eu comprei de 75 ml, ok? Na parte lateral mostra que ele é refilável. Aqui temos um QR Code, possivelmente para você conferir informações de lote e tudo mais. Aqui embaixo, Bet Code, informação para você checar junto com o vidro lá dentro e conferir lote e originalidade. Aqui embaixo, código de barra e QR Code também, informações aqui. Bom, a marca informa que esse perfume, a marca informa Elixir. Deixa eu ver se eles colocaram aqui. Está essa mania agora, né? As marcas estão colocando... Ah, não, aqui, ó. Vamos lá. Está vendo aqui nessa parte de cima, ó? Concentred perfume. Perfume concentré. Então, acredito que isso daqui seja um parfum. Ou um parfum bem concentrado, quase chegando no caminho do extrato? Não sei. Então, assim, é um parfum bem concentrado. Concentred perfume. Interpreto como um parfum. Então, acima de ou de parfum. Detalhe bonito aqui na abertura que eu achei. Ó, o cartucho aqui com o detalhezinho parecido com a caixa, tá? Bem bonitinho. E aqui, um QR Code com informações de interação. É... Está falando aqui, entre no clube. Então, vai ter informações aqui de interação. Às vezes, eles lançam filtro do Instagram. Sei lá, várias coisinhas, né? Enfim, ó... O vidro está muito chique. Está muito bonito, ok? Essa parte do meio é um chumbo. Cor chumbo mais escura. O frasco, ele lembra um pouquinho os frascos do Polo Blue. Não sei se é o mesmo frasco, mas é um pouco parecido. Aqui embaixo, o batch code que eu tinha falado para vocês, tá? E a tampa abre aqui na lateral. Beleza? Ó, logo aqui na parte de cima. Logo Ralph Lauren aqui na tampa. Tudo muito bonito. Tudo muito belo. Vamos agora para o que interessa, que é o cheiro desse perfume. Não olhei nenhuma nota. Nada. Zero. Estou assim na raça, tá? Vamos aqui no cheiro primeiro. Depois eu vejo as notas dele certinho, tá bom? Aí a gente vê se eu estou acertando ou se eu estou errando. Não tem problema. Se eu errar, faz parte. Aqui embaixo tem a informação de Elixir Concentred Perfume. Bom, eu interpreto isso como talvez um parfum, tá? Não acho que chegue na concentração de extrato aqui. Mas, no mínimo, uns 20, 25% aqui de óleos essenciais vai ter com certeza. Nossa, que válvula gostosa de apertar. Ela tem um... Nossa, essa válvula é diferente de tudo que eu já vi até hoje. Eu não sei se eu consigo explicar. Mas é completamente preciso o movimento do dedo e é suave. Você aperta ela, ela é macia. Ela é orgânica, ela é macia. Parece que ela quase se molda e se movimenta junto com o dedo. O cheiro dele está um absurdo de tão delicioso aqui no ar. Nossa, não, 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 não. O cheiro está top. O cheiro está top, ok? O cheiro está top. Está incrível, está incrível de sentir aqui no ar. A gente vai sentir de perto, ok? De cara. De cara. Pelo que eu sinto no ar, é disparado de longe. Assim, ele dá uma surra. Uma surra pesada no primeiro. Dá uma surra violenta. Não é leve, não. É uma surra, assim. Não tem comparação. Tipo, o primeiro está aqui, esse está aqui. Né? De primeira impressão, ele está maravilhoso. Vamos sentir... Aliás, no ar aqui, né? Vamos sentir ele de perto. Ai, ai, ai. Nota de íris. Nota de íris. Nota de íris maravilhosa. Já me agrada muito. Já me agrada muito. Estou feliz com ele desde a primeira borrifada. Ai, que nota de íris top. Agora, agora sim, Ralph Lauren. Agora sim. Isso é uma proposta de luxo e sofisticação que eu entendi que era a ideia do Ralph's Club desde o princípio, tá? O primeiro Ralph's Club é um frutado, muito suave, uma proposta muito jovial. Aqui a gente tem um perfume chique, com cheiro de rico desde a primeira borrifada. Aqui nós temos um perfume de luxo. Essa fragrância me agrada muito. Nessa primeira cheiradinha aqui, diria pra vocês que ele entra, talvez, num top 5, top 6, top 5 melhores do ano. Isso porque eu só... né? Vamos lá. Não. Essa nota de íris está linda. Ela está me arrepiando aqui, ó. Eu fico arrepiado de sentir essa nota de íris, tá? Uau, uau. Uma qualidade surreal. Dá pra sentir ainda um DNA que, nesse caso aqui, fica muito bom. Um DNA do primeiro. Um frutado, um suculento. Convida a gente aqui. Uma abertura convidativa. Isso está bem legal. Só que essa nota de íris, ela leva o perfume pra um outro patamar, tá? Traz uma sofisticação, traz um luxo, que faz com que esse perfume se torne até uma assinatura com cheiro de rico. Essas são as minhas primeiras impressões. Ele tem frescor, ele tem conforto e traz essa elegância, essa sensualidade ao mesmo tempo. Olha, uma base amadeirada, querendo começar a aparecer, me deixa muito mais maluco, tá? Um amadeirado bem tradicional. Talvez um cashmere aqui. Talvez um cedro com carvalho. Algo nesse sentido. Ele é terroso, tá? Vetiver está presente aqui também. E ele tem levemente um licoroso, um ambarado, um docinho assim, sabe? Ambarado, resinoso. Cara, esse perfume está perfeito, tá? Esse perfume está perfeito. Eu digo pra vocês com tranquilidade que ele já entra pra mim, tá? No meu coração aqui, nessas minhas primeiras impressões, como talvez um dos melhores Ralph Lauren de todos os tempos. Quando é pra criticar, eu critico. Vocês sabem disso. Tanto que o Ralph's Club tomou pancadinhas. Tomou pancadas, na verdade, né? Ficou lá pra baixo nos melhores do ano, como um dos piores colocados. O Ralph's Club e Eau de Parfum já melhorou um pouquinho. Agora, isso aqui foi o acerto da marca. Pra mim, agora eu considero que a marca lançou a linha Ralph's Club. Vamos começar daqui pra frente, tá bom? Daqui pra frente, a marca lançou agora essa linha. Aqui, eu torço muito pra que ele chegue logo no Brasil, pra que vocês entendam o que eu estou falando. A marca conseguiu transmitir essa ideia do luxo, do clube de Ralph Lauren. Essa sensação aqui, né? É mais escura, mais dark. Está muito presente. Gente, nós temos um amadeirado fino por aqui, com essa nota de íris absurda. Deixa eu borrifar na minha mão esquerda, que está sem perfume aqui. Esse borrifador, ele é genial. É um dos mais bonitos que eu já vi, tá? Muito bonito mesmo. Vamos sentir na pele pra entender se ele é tudo isso, tá? Porque na fita ele foi show. Ah, na pele é melhor ainda. E o mais incrível é a pancada que ele tem de projeção, cara. É um absurdo de longo... Olha, eu estou arrepiado aqui, tá? Eu estou arrepiado fácil, só de sentir. Eu estou arrepiado. Esse perfume, na pele, ficou mais claro pra mim. Ele tem uma cremosidade muito interessante, muito envolvente. E ele tem levemente uma nota... Aqui eu vou chutar o uísque. Me parece uma nota alcoólica. Ele é levemente alcoólico, tá? Na pele eu estou sentindo o patchouli maravilhoso. Levemente um DNAzinho, que me faz pensar no Pure Malt da Mugler. Lá no fundo, lá no fundo, tá? Esse patchouli úmido, esse carvalho com lance de bebida dentro, sabe? Um carvalho encharcado com bebida. Lá no fundo ele tem um pouquinho disso. Lá da Killian, né? Do Straight to Heaven, do Amen Pure Malt. Lá no fundo, do C8 Man Privé, mais ou menos. Só que a nota de íris, ela se sobressai demais. O frutado é muito delicioso. Me dá uma sensação quase que de frutas vermelhas. Absurdo, que perfume lindo. Olha, esse aqui entra fácil pra mim, como um dos melhores lançamentos de 2024. Olha só, tá? Ralph Lauren não tinha feito nada. Ó, o Polo 67 passa longe disso aqui. Isso aqui dá uma surra pra mim no Polo 67. Polo 67 é legal? É legalzinho. É legalzinho. No máximo legalzinho. Aqui a gente tem algo extraordinário. Isso aqui é um perfume que me atinge, tá? Chique, elegante, sofisticado, disparado. O melhor da linha Ralph's Club. Tô muito feliz com esse perfume aqui, de coração, tá? E essas são as minhas primeiras impressões. Aqui, ó. Amadeirado. Muito interessante. Com certeza ele tem aqui um aspecto alcoólico, tá? Tá querendo chegar uma doçura pra mim aqui. Que me parece ser fava tonka. E eu tô quase sentindo alguma coisa de café aqui. Tá? Ele tá me querendo levar pra esse universo de Mugler aí. Do pure tonka, pure malte. Eu tô querendo ir pra esse universo. Só que a íris não deixa. Então, é algo diferente. Como se fosse uma mistura desse universo que eu falei pra vocês. Só que com o íris. Tá lindo isso aqui. O frutado, que é o DNA lá do primeiro, ficou legal aqui. Porque temos notas de impacto. O que faltava no primeiro era essa evolução. Ele ficava ali no frutado e não tinha mais nada pra oferecer. Agora aqui a gente tem aquele frutado com íris. Com uma profundidade gigante de notas de fundo, tá? É um perfume assinatura aqui. Que eu considero ele matador pra noite. Então, encontros românticos, balada. Um perfume com cheiro de rico para noite. Vai brigar lá junto com The One, com Bvlgari Men in Black. Esse nível de perfume que eu tô falando aqui. Pra você entender como esse perfume é bom, tá? Ele vai brigar com os gigantes ali. Pode estar numa prateleira lado a lado com Bvlgari Men in Black fácil. Com Dolce & Gabbana The One Parfum fácil, ok? Então aqui é um perfume maravilhoso. Claro, tudo isso primeiras impressões. Tenho a impressão que ele vai fixar muito. Ele é bem oleoso aqui na pele. Dá pra ver, ó. Bem denso. É um parfum, né? Um elixir aqui, concentrado, enfim. Então eu imagino que umas 13 horas de fixação aqui, no mínimo. Projeção aqui, eu imagino que algo de 2 horas e meia a 3 horas moderada pra alta. Ele chama a atenção. Projeta legal. É, com certeza, o maior acerto de Ralph's Club até agora. E pra mim, um dos melhores acertos de Ralph Lauren de todos os tempos. A ideia do Ralph's Club, desde o primeiro momento, era passar a ideia de um clube noturno sofisticado. Tanto que ele foi lançado, eu fui no lançamento em São Paulo, no Bar dos Arcos. Que tem essa ideia meio underground, meio elegante, noturna, né? Enfim. Mas o primeiro não conseguiu transmitir isso. Agora, essa fragrância consegue transmitir todo o briefing de Ralph's Club, que foi apresentado um conceito lindo até agora, mas um perfume que não entregava muito. Agora, a gente tem aqui uma maravilha olfativa no Ralph's Club Elixir, tá? Tô muito feliz, eu quero finalizar só vendo as notinhas dele, porque eu não vi ainda, então vamos lá. Eu tô indo na raça, né? Tô indo no meu nariz aqui. Vamos lá. Ralph's Club Elixir. Eu tenho o primeiro, que é o Old Parfum. Eu tenho o Parfum e agora o Elixir. Olha quem fez, né? Dominique Ropion. Não sei se foi ele que fez os outros, ok? Mas, ó, Raiz de Horris, né? Que é a íris muito presente aqui. Couro. Engraçado, eu não tinha sentido esse couro. Ele não tá mostrando aqui, infelizmente, né? O que eu queria. Mas, ó, couro. Nesse jeito que ele tá aqui, é um couro sujo e animálico. Quando a gente junta couro com o Patiuli, nós temos aqui, lembra que eu falei do Straight to Heaven da Killian? Então, o Straight to Heaven, ele é equilibrado ainda. Aí tem o Ursa, da Tiziana Terenzi, que é esse couro sujo, exagerado com o Patiuli. Fica uma impressão, é... Como se fosse ali, né? No caso do Ursa, algo muito exagerado. Não fica tão legal. Ele fica meio mofo, mofado. Equilibrado, isso fica incrível. É o que eu sinto aqui. Equilíbrio. Então, ele fica igual o Straight to Heaven, que é aquela sensação de madeira úmida. No caso do Straight to Heaven, tem o Carvalho e tem o Whisky. Aqui não tá falando, mas eu sinto um pouco dessa onda, né? Como se fosse uma... Como é que fala? Adega é de vinho. Não sei se adega é de whisky também, mas um local que tem ali repousadas bebidas, né? Nos barris de carvalho encharcados por dentro. Então, esse alcoólico amadeirado é muito presente aqui no Ralph's Club, que era uma ideia de briefing do primeiro, né? Do whisky e tal. Aqui a gente tem, tá? Aqui eles entregaram isso. O frutado que eu falei, frutas vermelhas, geralmente, mandarina, quando tem com toranja, ela confunde um pouquinho com frutas vermelhas, né? Então, é uma tangerina, quase que uma laranja sanguínea, quase que é isso, é um grapefruit aqui, que é a toranja mesmo. Então, esse cítrico docinho, achicletado maravilhoso. O cardamomo eu não tinha percebido. Agora, a íris é muito gritante, né? E essa doçura licorosa, resinosa do olíbano, deliciosa. O bálsamo de abeto, não sinto tanto aqui. Eu sinto mais, de fato, esse olíbano, esse ambarado docinho. A íris maravilhosa, esse frutado e esse patchouli muito evidente. Amadeirado, úmido, fantástico, tá? Eu tô olhando aqui as notinhas. Gostei demais do perfume. Ficam aqui as minhas primeiras impressões. Ele parece fixar bem, projetar bem. É uma assinatura pra noite, cheiro de rico, que dá pra você usar pro dia também, e ambiente mais elegante, tá? Então, escritório, trabalho, algo nesse... Em breve, teremos uma resenha completa com mais detalhes. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa muito like aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau.